Bora lá pessoal, ó, esse aqui é o top, com certeza eu vou tirar esse bojo, gente, nada a ver esse bojo em mim, tá estranho, mas ó, ele ficou ótimo, não ficou apertado, não ficou folgado, tá ótimo, aqui também tá perfeito, ó, a única coisa que eu vou fazer mesmo é tirar o bojo e o bom que tem é essa opção de tirar o bojo, né, bora pro próximo. Aqui, gente, tá vendo a diferença sem o bojo? Muito melhor, olha isso, o bojo deixa meus peitos estranhos porque ela é mole, né, tá caído, mas aqui, ó, tá vendo? Isso é minha irmã rindo por trás da câmera, viu gente, releve, mas aqui, muito melhor, tá vendo? Ó, gente, essa aqui é a blusinha, tá vendo? É tipo não, ela é meio um croppedzinho, tá vendo? Aqui, mas super confortável também, dá pra usar com o sutiã, que agora eu tô sem, mas dá pra usar com o sutiã também, e super mega e perconfortável. Ó, gente, o cropped preto primeiro, amei, até no bojo, gente, ficou perfeito, tenho que dar uma ajeitadinha na moenha, né, mas, olha isso, ficou perfeito, ó, atrás também, só tem que ajeitar aqui, né, que eu não consigo ver, mas, ó, 10 de 10, viu? E a qualidade do tecido também é boa. Pronto? Esse aqui é o terceiro, é o terceiro, gente? Eu acho que é o terceiro, que tem essa coisinha aqui, ó, pedura e cara aqui, e ele é bem mais curto do que os outros dois, tá vendo? Aqui, ó. Mas eu gostei dele também, ó. E outra, gente, é 20 reais, você quer o que é por 20 reais, você acha que tá ótimo, ó. Ó, é um desse aqui, gente, aqui em Abrantes, estão cobrando 40, 50 reais, o mesmo cropped. Não sei se a qualidade é a mesma, mas o modelo é o mesmo. Bora lá, gente, esse aqui é o último cropped, tá bom que eu comprei, eu comprei no total, foram três. Três, não, quatro. Quatro cropped, dois pretos e dois já com a corzinha assim, né, mas é que aquele outro que eu vesti é neutro, né? Mas esse aqui é o vermelho, eu não gostei tanto dele, gente, eu não vou mentir pra vocês, não. Aqui, tá vendo? Mas eu comprei o Encomaça ali, gente, vocês acham que eu vou botar lá pra trocar? Sendo que ele tá perfeitinho no meu corpo? Não, gente, eu vou aprender a gostar dele do mesmo jeito. E outra, o bojo dele vai dar um problema, porque é um bojo mais molinho, sabe? Aí quando eu for lá vai ele, com certeza, absoluta, gente, ele vai ficar embolando, rodando, é horrível. Mas, estou feliz também, mesmo assim, porque eu tô renovando meu guarda-roupa aos poucos, né? Porque vocês viram que da última vez que eu fui, eu quase não vou prender nada pra mim, né? Então, bora lá, gente, esse aqui foi o short que eu peguei lá. Ele aqui disse que é 36, gente, número 36. Só que eu vi ele muito largo na cintura. Aí eu disse, não, esse 36 tá parecendo um 38, vai caber em mim. E só tinha esse, gente, desse modelo aqui, dessa cor só tinha esse. Aí eu peguei, é claro, né? Agora ele parece ser, gente, aquele tecido de jeans que na primeira lavagem já vai desbotar. Se realmente for isso, eu conto pra vocês, tá bom? Tanto que eu já vou lavar ele com vinagre, porque fala que o vinagre mantém, né? A tintura do short. Então já vou lavar ele com sabão e vinagre quando eu for lavar. Mas, ó, ficou perfeito. Chegou muito a minha bunda, ó. Tá vendo? Não tão vulgar, também não tão curto, mas também confortável, ó. Dá pra eu comer ainda um tantinho aqui bom. E é isso, gente, ó. Amei. 10 de 10. O short, o cropped nem tanto. Bora lá, gente, ó. Esse aqui é o macaquinho que eu peguei. Muita gente vai achar estranho o meu corpo, porque eu nunca me vi vestir assim. Mas eu gostei, gente. Ficou bem gramurosa, sabe? Ó, atrás como ficou. Eu gostei. Agora, isso aqui tá folgado, ó. A alça. Então talvez eu tenha que dar um pontinho só aqui na alça. Mas, fora isso, 10 de 10. Confortável, nem tão grudado, nem tão folgado. E, ó, perfeito. E eu achei que essa combinou comigo. O que vocês acharam? Bom dia, pessoas. Olha o que eu falei pra vocês do vestido do macaquinho. Tá vendo? Caindo. E hoje eu fui pra rua com ele, gente. Ele ficou caindo. Foi horrível. Mas, vou dar um pontinho nele. Júlia tá aqui, acordou. Ó, os cabelos. Vai lavar hoje pra finalizar que hoje ela vai assistir, gente, o Divertidamente 2 com o pessoal do Mix Dance, do Cozinhando de Dança que ela faz. Aí o moço vai levar as crianças pra assistir. Aí eu paguei pra ela aí também. Na verdade, só paguei o transporte. É, o coisa lá, o moço disse que vai comprar. Aí minha irmã tá aqui tomando um cafezinho. A gente tá tomando um cafezinho com um misto e uns pedacinhos de bolo. E é isso. E outra, gente. Ontem eu gravei, né, vestindo as roupas e tal e esqueci de mostrar outra coisa que eu comprei. Tá bom? Pro seu João também. Então, já, já eu mostro pra vocês. Não reparem, minha unha é suja, não. Voltei, pessoas. Depois do café da manhã, já lavei o cabelo. Minha irmã, gente, vai fazer deduiz. No meu cabelo, será que vai ficar? Só Deus sabe. Mas já tá aqui, ó. Lavado, desembaraçado. Aqui. O grudinho. Eu aguento. Julia também, gente, já lavou o cabelo, já finalizou. O cabelinho dela tá ali, ó. Que ela vai pro shopping, né? Então, já lavou e finalizou. E o que eu esqueci de mostrar pra vocês ontem, gente, foi as bombas de São João. De São João, que eu comprei. Vou virar e vou mostrar pra vocês. Peraí. Bora lá, gente. Mostrar aqui as bombas. Vou virar aqui e vou mostrando pra vocês tudo que eu comprei, tá bom? Comprei lá no centro também, gente, de Camaçarinha ontem. Em uma lojinha que tem e vende atacado, tá bom? Bora lá, gente. Mostrar pra vocês. Aqui eu comprei, gente, essa bombinha aqui, ó. Que se chama Candelinha Romana. Tá vendo? De 20 tiros. Ela fica saindo umas coreszinhas que a moça disse. Aí aqui tem, gente, três chuvinhas. Tá vendo que são essas maiores? Aqui, ó. Essas maiores e essa pequenininha aqui são três. Aí veio, gente, esse traque. Não, na realidade, esse aqui é o de estourar. Esse aqui eu queria o que também. 30 unidades. Deixa eu ver aqui, gente. Porque ela misturou. É, esse aqui é de... Coisar também. Eu queria só os de acender. Só que aí ela misturou, entendeu? Botou os de acender e os de jogar no chão. Espero que ela não tenha botado mais nenhum de acender. Bora lá ver quantas caixas dessa aqui veio. Aqui, gente, ó. Veio quatro, oito, nove caixinhas dessa aqui que é o de acender, sabe? Aquele tipo um palitinho. Então, aqui, ó. Minha filha já tem sete anos, então já mudou pra esse. Em vez de ser aquele de jogar no chão. Apesar que foi aí o dois dele, né? Mas tudo bem. Eu peço que eu vou estourar um deles. Aqui, ó. Aí veio nove desses, tá vendo? Desse aqui. Três chuvinhas. Esse daqui é pra eu e minha irmã estourar. Que são esses aqui mais fortes, tá vendo? Aí esses daqui, gente, eu não sei o que que é. Que bomba é essa? Eu não sei. Tá bom? Que bomba é essa? Aí aqui veio dois vulcão pequeno. Um vulcão grande. Aqui. Veio duas baterias. Duas bolas Brasil. Aqui. Um avião. Que ele acende e é colorido. Aqui. E uma caixa de treme-terra, gente. Que é tipo uma bomba batom. Só que muito melhor, né? Aqui, ó. Uma caixinha de treme-terra, tá bom? E é isso, gente. O preço de São João vai ser só essas. Tá bom? Vou comprar mais não. Eu acho que já tá o suficiente de bomba por aí, né? E também eu economizei bastante, gente. Porque uma caixinha dessa aqui em Abrantes tava por três reais. Eu comprei um kitzinho. Tirando esse daqui. Esse. Essas daqui. E esse aviãozinho. Tirando esses daqui. Ah, e esses dois. Esse kit aqui, gente, com essas coisinhas aqui. Tá vendo? Essas coisinhas aqui que eu tô mostrando. Foi vinte e cinco reais. Esse kitzinho aqui, ó. Então, eu achei muito a pena. Porque uma só. Uma caixinha dessa aqui só. Era três reais aqui em Abrantes. Se eu comprasse essa quantidade. Ia dar muito mais do que vinte e cinco reais. Então, valeu a pena eu ter ido em Camaçari. Na realidade, eu aproveitei que eu já tava lá, né? Tava com dinheiro e já comprei. Então. Mas é vontade ir lá pra comprar bomba, tá bom? Bora lá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o almoço. Aqui tem arroz. Aqui tem arroz também. Tá bom? Aí aqui tem salsicha. Aqui tem feijão. Aqui tem uma carne. Meia cozida ou frita. Não sei. Mais ou menos. Minha mãe que cozou. Que tava no congelador. Aí ela esquentou. E é isso, gente. Ah, mostra pra vocês como é que ficou. Ó, ficou assim. Ficou grandinho. Tá vendo? Porque meu microondas é menor. Mas eu gostei. Tá bom? Serviu. Aqui também o coiso, ó. Da geladeira. Ficou bonitinho. Tá vendo? E ajuda a não arranhar o vidro e também a limpar. Aqui. E a toalha de mesa, gente. Coube certinho, ó. É claro que com esse negócio que a minha seguidora me deu não ficou tão bonito, né, gente? Porque não combinou. Mas eu queria botar, gente. Porque foi um mimo que a minha seguidora me deu e eu queria botar. Tá bom? E é isso. Boa noite, pessoas. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu já fiz aqui, né? Ó, gente. Já lavei os pratos. Coisa aqui. Guardei. O coiso do almoço. Esse daqui eu vou avar antes de dormir. Tá bom? Mas aqui tá assim, ó. Tudo limpinho e organizado. Tá bom? E como vocês viram, gente, numa takezinha ainda, eu e minha irmã fomos ao cinema assistir a estreia de Divertidamente 2. Compramos um combo que veio com esse copinho aqui que é o dela, né? E compramos, gente, um copo extra. Tá bom? Esse aqui é o meu. Amarelo, né, gente? Porque eu sou apaixonada por amarelo. E, é... O... Eu não sei quanto é que foi, gente, porque a moça não me deu a nota. Outra coisa, a gente não pagou ingresso de entrada. Por que a gente não pagou ingresso de entrada? Porque tinha um rapaz lá que tava com a turma de criança e aí ele fez a contagem das crianças erradas e acabou comprando a mais os ingressos. Aí, quando eu fui falar com ele pra comprar na mão dele, ele disse que não ia me vender e sim que ia me dar os ingressos de Divertidamente 2. Vocês acreditam nisso? O dia dela e minha irmã vai contar o que é que achou do filme. Sem muitos spoilers, tá bom? Conte, Júlia. O meu filme foi ótimo, não foi 3D. Não foi 3D, foi 2D? Ahn... Foi 1D. Entendi. Foi sem álcool. Mas você gostou? Foi legal? Ahn... E o que você comeu lá? Ela disse, gente, que comeu 2 hambúrguer, comeu pipoca, refrigerante. Imagina aí. 2 cabis de refrigerante. Ou 3. É mole? Eu aguento. E... Hum... Uma batata frita. E uma batata frita, gente. É mole? E minha irmã, conte aqui. O que é que você achou? Eu não posso dar muito esse pote, mas assim, foi muito bom. É emocionante em algumas partes, mas a Renata também... Mas eu amei. Eu amei muito. E outra. Vocês viram aí 5 segundinhos que eu não vou deixar a parte toda do pós-crédito, né, gente? Eu gravei toda, mas eu não acho certo deixar a parte toda do pós-crédito. Então, 5 minutinhos aí. 5 segundinhos, na verdade, né? 5 segundinhos que tem pós-crédito, gente. Então, fiquem até o final porque tem pós-crédito, tá bom? Ah, e outra coisa. Vou pedir pra minha irmã gravar agora meu cabelo por trás, porque ela ontem fez dedo uiz no meu cabelo e ficou a coisa mais linda. Ó, gente, o cabelo. Ó. Tá vendo? Ó. Uma coisa mais linda, não foi? Ó. Ó. Tira a foto aí. Tira a foto, mãe. Tira a foto. Tira a foto. Pronto. Tira a foto. Tirei. Tirei. Tira a foto. Tira a foto, mãe. Tira a foto. Agora, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu comprei. Aí, a gente comprou o combo, né? Minha mãe mandou o dinheiro do combo de Rebeca. Na verdade, ela mandou o dinheiro só do copo. Só que como a gente não precisou pagar o ingresso, então a gente conseguiu comprar o combo. Tá bom? Que veio uma pipoca, dois refrigerantes e um Fini. O Fini a gente trouxe até pra casa e minha filha já comeu e já jogou fora. Aqui ainda veio um. Mas aqui os copos e tudo mais. Depois, gente, que a gente saiu do cinema. Agora que eu vi. Soltou o negócio, foi? Eu tirei. A garrafa nova. Se eu souber, a gente ia comprar da Neutra. Vou mostrar pra vocês, gente. O que é que eu comprei. Peraí. Aí, aqui, gente. Eu comprei sushi. Né? Que sempre quando eu tenho oportunidade de ir no shopping e tenham condições. Eu quero comer o sushi. Eita, gente. O sushizinho, né? Lá tinha a opção, gente. De rodízio. De sushi. Que eu sou doida pra comer um rodízio de sushi. Só que... É... Aí, tipo, era... Você pagava cem reais e podia ficar até quatro horas comendo sushi, lá. Só que aí não tinha como eu ficar lá até quatro horas direto comendo sushi. Porque eu tinha que pegar a Julia, né? Aqui, ó. Aí eu comprei bastante sushi. Cada um mais delicioso do que o outro. Minha boca chega e encheu d'água. Aí, aqui também, gente. Eu comprei... Isso aqui é de minha irmã. Aqui, gente. Eu comprei... Eita, o bolo virou. Um bolo... Na onde foi essa loja, Rebeca? Não lembro, não, gente. Ah, tem aqui, ó. Doce Sonho. Pronto. Bem que tem na embalagem. Peraí. Pronto. Bora lá. Comprei uma fatia de bolo. Na Doce Sonhos. Aqui, tá vendo? E comprei... Uma fatia de torta, na realidade, né? E comprei uma... Eita! Uma outra fatia de torta para a mamãe. Na Viva Goa, gente. Deixa eu tentar abrir aqui. Peraí. E aqui, gente, é... Uma fatia de torta da Viva Goa. Tá vendo? Essa daqui é de casadinho. E essa daqui eu não sei o nome, gente. Eu acho que é ninho com morango. Tá bom? Foi uma que já tava lá cortada. A gente viu, gostou. E a gente pegou. Tá bom? E essa daqui é de casadinho. De lá da... Da Doce Sonho. Ou da Viva Goa. E aqui é Doce Sonho. Aí, essas duas fatias de torta a gente vai dividir pra nós três. Eu, minha irmã e minha filha. Ah, ainda até cadê sua mãe? Minha mãe ainda tá em Salvador, gente. Tá resolvendo algumas coisas lá em Salvador. E amanhã que ela vem pra cá. E pra finalizar o vídeo de hoje, mas não menos importante, gente. Eu comprei duas caixinhas de bombinha track que eu vou vender aqui na pracinha por R$2,00 a unidade. Porque eu vi que se eu vender cada caixinha dessa por R$2,00, eu ganho de lucro R$15,00 em cima de toda essa caixa aqui. Entendeu? Então, tipo, eu paguei R$25,00, vou ganhar mais R$15,00 em cima. Não é o dobro, mas como eu tô comprando já pra trabalhar, fazer um trabalho, vai ajudar. Porque além de eu ter os R$25,00 de volta, eu ainda vou ter mais R$15,00 de lucro. Entendeu aí? Agora deu um pão aí pra vocês entenderem. Que bom. Então é isso que eu vou vender na pracinha. Tá bom?